e aí tudo bom com vocês bem vindo aqui o canal eu me chamo cleiton e hoje quer passar uma dica bem legal pra vocês que é de como conseguir transferir as fotos google fotos para o seu aparelho celular vou mostrar pra vocês duas formas de fazer isso a primeira forma você consegue transferir apenas uma foto por vez e na segunda forma você consegue transferir várias fotos de uma vez para o seu celular ok o pessoal antes de começar quero pedir pra que você deixe aquele like inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo porque fazendo isso vocês vão estar ajudando o canal e incentivando o canal a continuar fazendo conteúdos novos ok então conto com vocês para ajudar que o canal a continuar nativo tá bom então pessoal sem mais delongas vamos pro vídeo ok então vamos lá bem pessoal ó a primeira forma que vai fazer uma foto por vez então a gente vai precisar do aplicativo do google foto está lá do nosso aparelho celular clica no aplicativo logicamente você vai ter que antes ter logado com a sua conta no google é para fazer suas fotos aqui já está feito isso e aí você vai escolher a foto que você quer baixar para o seu aparelho no caso não pense em maldade são figuras engraçadíssimas que tem aqui né pessoas bacanas a gente vai clicar aqui nosso querido ricardo mamilos vamos ficar na foto dele e a gente tem que abrir a foto tá pra gente conseguir baixar a gente abriu já foto como vocês estão vendo clica aqui nos três pontinhos e vem aqui na opção salvar no dispositivo vai estar salvando espera um pouquinho pronto agora a gente vai indo e na pasta galeria né onde fica as fotos e você vai ver que vai estar lá a foto nosso querido ricardo amigos então já conseguimos ver como é que a gente baixa uma foto por vez do google foto agora vamos para a segunda opção que são várias fotos de uma vez que a gente quer baixar bom então vamos lá pra gente fazer isso a gente vai ter que usar o navegador google chrome tá então vamos abrir o navegador vamos pesquisar google foto vai ter que o link do google a gente vai clicar aqui ea gente vai ter que olhar com a nossa conta do google se a gente não tiver feito isso tá vamos jogar com a nossa conta depois que você loga e vai estar lá as suas fotos né como a gente abaixou aqui a foto nosso querido ricardo então a gente vai baixar as outras fotos né então a gente vai selecionar elas pra fazer isso clica nos três pontinhos espalha a opção selecionar fotos e agora você vai clicar na bolinha não clica na foto senão a foto abre exatamente na bolinha tem mais aqui embaixo nosso que demais clica ou selecionar todas as fotos que você quer então você vai vim aqui novamente nos três pontinhos e fazer download vamos aguardar fazer o download abaixando a já baixou as três fotos a gente vai voltar aqui o celular e você vai lá na pasta de download do seu celular tá bom eu uso é o files que é um gerenciador de pastas do android você quiser você pode baixar se fala que ele é muito bom tá bom então no caso eu vou ver que na pasta hoje eu vou conseguir visualizar é o que eu baixei só que a gente vai ver que download só que o seguinte ó quando você baixa várias fotos uma vez do google foto ele não manda os arquivos todos os arquivos e padro tipo no arquivo só então a gente tem que descompactar esse arquivo no caso aqui ó eu já tenho essa opção que é o zipzinho eu acho que deve ser uma função do file que eu vou deixar o link na descrição pra vocês baixar até que está na play store é um aplicativo da google não tem perigo nenhum vocês podem é clicar aqui ó se estiver essa opção de zip né e escolher a opção extrair que vai sair a foto de vocês vocês escolheram lá olá ele vai aparecer aqui ó já está aqui as fotos tá então já extraí todas as fotos tá se eu vim aqui no eu vim aqui mostrar pra vocês na galeria vai estar tudo aqui as fotos bem caso vocês não tenham essa opção do file tal se não 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 consigam não tem opção para extrair vocês podem baixar esse aplicativo que é muito bom que é o zip extractor vocês encontram aqui no play store vou deixar o link na descrição também tanto do file quanto do zip extractor você vai clicar nele aqui e aí você vai escolher a pasta downloads tá então procura a pasta hoje aqui ó tá aqui a pastinha downloads você vai escolher o arquivo zipado aqui esse arquivo aqui que a gente estava zipado ó escolhe ele é o foto zip você vai marcar as fotos marcar uma por uma agora você vem aqui ó esses pontinhos se compactar ele tá dizendo que ele vai jogar na pasta download as fotos compactadas confirma e pode verificar para você ver as fotos de opções nas fotos se eu voltar aqui ó a galeria vai ter um monte de foto repetida porque a gente extraiu duas vezes né por isso que tá repetidas fotos então tá aqui ó todas as fotos aqui a gente extraiu duas vezes toda repetida normal então é assim que vocês vão transferir as fotos do google fotos para o celular tanto tipo uma por uma quanto várias fotos de uma vez tá bom então pessoal espero que vocês tenham curtido esse vídeo espero que tenham gostado do conteúdo e se gostou pessoal não deixa de apoiar o canal se inscreve deixa o seu like também compartilha tá um grande abraço para todos vocês falou tudo de bom tchau